Música Foi uma aposta ganha que fizemos durante estes eventos, durante estes dias, uma semana cheia de eventos em que quase 50% do número de pessoas que passaram aqui foram quase 245 pessoas, 111, 112 pessoas foram a juventude que passaram pelos nossos palcos com apresentações de livros, com momentos musicais. Foi novamente uma grande festa que fizemos. Mas estamos já a pensar para 2023, onde vamos continuar nesta grande aposta cultural, numa aposta literária, onde nós queremos essencialmente que a nossa juventude combata os vícios da digitalização, da informatização, queremos que continue a haver um gosto muito especial pela leitura, pelo desenvolvimento científico, pela literatura e, sobretudo, que seja um grande exemplo para os mais jovens. Muito obrigado pela vossa participação. Música Música Música